Ok, pessoal, vejo então, eu optei, pessoal, por não fazer o alterar, até porque eu já fiz isso daqui, certo, em outro curso aqui, que é o alterar, vocês podem se basear por isso aqui, até porque esse cara aqui é pré-requisito para esse novo, e com base também no que a gente mostrou aqui de gravar, certo, de excluir, vocês conseguem implementar aqui o alterar, certo, se alguém tiver dúvida, pega o meu curso inteiro, pega o código aqui do alteração aqui, que é basicamente a mesma coisa, tá certo, então para não ficar uma coisa muito redundante, certo, e eu estar repetindo coisas que eu já mostrei, e como aqui eu já mostrei o essencial, certo, acredito que não há necessidade nenhuma de eu estar fazendo isso daqui, aqui, tá bom, outra coisa, pessoal, a gente já, eu vou finalizar essa parte de cadastros, aqui a gente fez a questão de nível de acesso, né, vejo que está tudo funcionando aqui perfeitamente, a questão da sessão, muitos alunos me pediam, ah, a questão de sessão, de nível de acesso, tá certo, tudo isso aqui, então, eu já mostrei, então, neste curso aqui, então, vocês já viram que já está fazendo a questão de sessão, de controle de nível de acesso conforme o usuário que acessa aqui, ele vai ter acesso a alguns menus e outros não, tá certo, a questão de a gente trabalhar de uma forma um pouquinho diferente do que a gente trabalhou nos outros cursos, trabalhando com fragmentos, tá certo, dividindo o nosso código, eu quero, esse curso aqui a gente vai trabalhar com orientação a objetos, no momento, pessoal, ainda não tem nada de orientação a objetos, na verdade, tá certo, porque aqui são fragmentos que no final das contas vai virar tudo uma coisa só lá na frente, tá certo, vai virar um único arquivo, então, aqui, realmente, ainda não tem nada de orientação a objetos, só está mais separadinho, está mais organizado, ficou mais fácil de nós trabalharmos com questão de manutenção, ficou muito legal mesmo, mas ainda não, é uma programação orientada a objetos, que ainda quero mostrar, que ainda quero mostrar, mostrando nessa parte aqui, neste curso para vocês, e uma forma de você estar visualizando essa questão aqui dos serverlets, do arquivo JCP que está em um único arquivo, basta vir aqui no teu Apache, aqui, Tomcat, Work, Catalina, Localhost, CursoJCP, Org, Apache, JCP e procurar, vejo que aqui, por exemplo, aqui é o cadastro dos usuários, vejo que é o único arquivo, vejo que só tem um único aqui, o .class aqui para ele, certo, aqui é o nosso serverlet, certo, que ele criou aqui, olha aqui, olha aqui, está aqui os nossos arquivos que ele criou aqui, certo, está tudo uma coisa só, certo, então, o próprio container já vê que criou o meu index, vira e mexe, está tudo uma coisa só aqui, olha aqui, esse meu serverlet aqui, vejo que todos os fragmentos que nós criamos, lá no final das contas, o container aqui, do Tomcat, ele criou um único serverlet para cada um deles, está certo, então, no nosso caso aqui, onde é que está aqui, onde é que está aqui, nosso caso aqui, pessoal, por mais que esteja, assim, organizadinho, está legal, mas ainda não tem orientação a objetos, que é onde eu quero chegar com este curso aqui, o meu objetivo com isto aqui, até o momento foi atualizar aquilo que a gente viu neste curso aqui, no meu primeiro curso de JSP, então, eu não tinha mostrado a questão de sessões, eu não tinha mostrado a questão de fragmentação, a questão de nível de acesso, certo, então, a gente, dá para você dizer que a gente melhorou um pouquinho o que a gente tinha feito naquele primeiro curso, está certo, então, agora, daqui para frente, a gente começa a ver muita coisa nova, está certo, realmente nova, a questão do deploy, a questão de realmente a gente trabalhar com serverlets, certo, no curso passado, só dei uma pinceladinha em questão de serverlets, agora a gente vai estar melhorando essa questão, vamos trabalhar com muitas outras coisas aí, a parte de orientação a objetos, de repente trabalhar com algum framework ainda neste curso aqui, enfim, muita coisa muito legal para nós trabalharmos ainda neste curso de JCP, tá bom, pessoal? Então, na próxima videoaula a gente vai dar continuidade, um grande abraço, até mais e tchau!